Prepare o seu coração No sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de lugar Eu vivo para consertar Na boiada já fui boa Mas um dia me montei Não por um motivo meu Ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade Do dono de uma boiada Cujo um vaqueiro morreu Boiadeiro Boiadeiro muito tempo Estou acompanhando As visões se clareando As visões se clareando Até que acordei Então não pude seguir Valente lugar tenente De dono de gado De dono de gado e gente Por de gado a gente marca Estão de ferro Estão de ferro em cor que mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra encanar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar no lugar Na boiada Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui eu Não por mim nem por ninguém Que junto com o me envolvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleio Laço firme, braço forte Que um reino que não tem rei Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto com o me envolvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleio Laço firme, braço forte Que um reino que não tem rei Lá, 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 lá